Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e mais uma vez vamos continuar com a nossa trajetória no modo carreira do Project Cars 2 e de novo na pista filha da puta chamada Snatterton. Mais uma vez também com o Oculus Rift, tem uma camerazinha aqui atrás agora que vocês estão vendo também, mais ou menos o meu ambiente aqui, inclusive as minhas meias pretas, é coisas da vida, coisas da vida. É o seguinte, então o modo carreira, Gineta de novo, deixa eu ver o que temos. Então vamos lá, vamos pôr as luvitas aqui e partir para a saga do modo carreira do Project Cars 2, para ver até onde eu consigo ir. Deixa eu preparar o óculos. Tá bonitinho agora, tá bonitinho, tô testando, tudo bonitinho. Espero que esteja, porque senão vou ter que gravar de novo, eu vou ficar um pouco bravo. Vamos deixar carregar aqui já. Eu vou dar só umas voltinhas, só para eu tentar, por um milagre, conseguir fazer as coisas aqui bonitinho, fazer as voltas certas e tudo mais. Mas já vou qualificar logo em seguida. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Sistemas funcionando. Deixa eu deixar um pouquinho mais baixo aqui o fone, senão eu não consigo ouvir minha voz, eu fico falando que nem um surdo maluco. Odeio essa pista. Eu preciso lembrar de algumas coisas que eu preciso fazer aqui durante a corrida, que é tentar ser um pouco mais agressivo nas curvas. Eu estou acostumado a pilotar em um iRacing e lá você tem que ser muito, muito, muito delicado, porque o carro é muito instável. Aqui, embora tenha esse problema... Olha... Dessa maldita curva aqui, e da próxima curva à esquerda... A gente tem um pouco mais de possibilidade de ser agressivo, principalmente nas frenagens e eu acho que acabo perdendo um pouco de tempo nessa falta de agressividade. A parte boa é que eu estou conseguindo fazer sem errar, né? Vamos ver se isso se traduz em tempo, mas eu acho que não. Não sei se eu estou sendo agressivo o suficiente... Ou se eu estou sendo agressivo demais, né? Acho que eu errei totalmente ali... Mas beleza... Continuo no 100%, não aumentei a dificuldade, embora eu ache que talvez eu consiga aumentar um pouco ela... Mas por enquanto eu deixo assim... Porque... Tirando essa maldita aqui, Snatterton... Eu fui bem nas outras, ganhei tudo, então está bem tranquilo por enquanto. E não, isso não é uma... Isso não sou eu me achando um super piloto, porque vocês sabem que eu não sou. Da mesma forma que eu não sou obrigado a ser bom naquilo que eu gosto. E eu não sou mesmo, então foda-se. Preciso tocar aqui para ver onde que está a entrada de áudio do microfone e deixar ela virada para mim. Tem uma marcaçãozinha ali que me deixa saber mais ou menos corretamente. Essa vez eu fui super... Super... Lento... Já está a primeira ali, principalmente na saída da curva 2. 1... 2... Temos carrinhos atrás de mim. Muito gostoso, até botaram óculos. Olha como o espelho da puta chegou, eu estou muito lento. Vai ser bonito! Ah... Esquece! Eu estou lento. Muito lento. Muito lento, muito lento. Vou voltar para os blocos. Se minha luva deixar eu mexer aqui no... Não, o que é isso? Voltar para os blocos. Ah, vou pular para o fim. Continuar com a qualificação. Vamos lá, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Espero que esteja gravando... Gravando, gravando, gravando... Espera aí... Vai gravar. Vai, vai, vai! Tudo gravando. Nossa, tem um carro dentro de mim! Ok, precisamos de você pegar um pouco de calor dentro dos blocos. Calma. Tudo bem que eu quero parar na frente dos blocos ali. Não quero ser batido, mas... Que maluquice! Está nublado o tempo. Que caceta esses carros, velho! Estão transparentes. Enfim, vamos embora. Duas voltinhas... Já tradicionais... Sem reinício, sem nada. Como que esses carros fazem isso? Olha isso, cara! Olha isso, cara! O cara abriu meio segundo de mim, só numa curva. E continua abrindo. O carro está perfeito. O carro está perfeito. Vamos fazer isso acontecer. Vamos tentar, né? Tentar não largar em último. Porque fazer corrida de recuperação, que nem eu fiz na última... Aqui não vai ser fácil. A primeira curva minha está sendo boa. Vou lembrar de pôr a primeira marcha. Ok. Talvez eu vá me prejudicar um pouquinho agora. Vou dar um bump nele aqui, que eu não quero passar, não. Nossa senhora! E toda a pequena vantagem que eu consegui nas outras curvas, se perde nessas duas. Impressionante! Vou fazer mais aberto. Vou fechar aqui. Vou tentar de novo. Não tem informação da minha posição por enquanto. Não! Não! Tudo errado! Passei do ponto ali na curva 1, freio muito cedo na curva 2 e engatei a marcha muito cedo na curva 3. Posso pedir música no Fantástico. Ok! Não fui tão mal assim, eu acho, agora. Última volta! Não fui tão mal assim, eu acho. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Mas eu sei, meu nariz está coçando. Não sei o que dizer. Talvez eu vá um pouco mais rápido. É isso aí. Vamos voltar para a garagem. Cadê? Tem um botão aqui no mouse. Ai! Nariz coçando. Nossa! Estou em décimo segundo. Que ótimo! Que ótimo! Enfim, não tem... Não tem firola. Último, último. Ainda não fiquei tão fora do tempo assim. Um segundo só. Só. Continuar com corrida. Vai, querido. Isso. Deixa eu ver se tudo certo. Está gravando. Está me gravando. Está gravando. Está gravando. Está gravando ainda, mas não sei até quando. Está gravando. Acho que os sistemas estão todos corretamente funcionando. Então é isso aí. Vambora. Bom, vamos lá. Mais um probleminha de gravação aqui, mas acho que está resolvido. Vamos lá. Vamos lá, querido. Vou tentar ser agressivo. E não errar. Tem duas coisas que eu não sei fazer. Geralmente eu piloto como uma mula e ainda erro no final. Vamos lá. Querido. Está de sacanagem comigo, né? Quarta posição. Uh! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, que céu bonito. Está bonita essa iluminação. Final de tarde. O meu Deus do céu. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vou tentar aproveitar essas duas retas e essas curvas aqui que eu faço até ok. para chegar neles. Para chegar neles. Isso aqui é tranquilo. Essas traseiradas ali são facilmente corrigíveis. muito bom. Muito bom. E aí? Será que eu consigo passar no final? Tirou de lado. Tchauzinho. Falou um tchauzinho. Ai! Tomou no corpo com a intenção de mudar de marcha. Uh! Que vergonha! Vamos de novo. Eu achei que eu ia errar ainda por cima, cara. Ia ser patético. Não, não. Não, 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 não. Filha da mãe! Que bosta! Caramba, cara. Não é porque você está colocando por dentro que dá para você passar um infeliz. De novo. Muita tensão. Dessa vez não vai dar para passar. Tá. Uma bosta. Acho que já era a minha tentativa de chegar no pod. Tendência deve ser ele abrir agora. Eu tinha aquela oportunidade que eu fui... extremamente lamentável. Porque eu não estou mal nas outras curvas, cara. Até nessa aqui eu não estou tão mal, assim. Ok. Eu tenho uma boa noite. Um novo PB. Tá. Melhor volta. Melhor volta a minha. Essa aqui eu realmente vou bem. Um químico. 4 minutos de lanche. 4 minutos para acabar a corrida, vou tentar chegar no mocinho ali, estou um pouco mais distante dele dessa vez. O melhor setor 2 até agora. Chupa! Agora a gente vai dar uma passeadinha fora da pista só para manter a tradição. 3 minutos para acabar a corrida. O fato é que é o que temos para hoje isso aqui, não tem jeito. Vamos lá. Cara, muito bonito esse sol, esse céu. Que legal. 2 minutos. Mais três voltas ou duas, não sei. Quando eu começo a ir bem numa curva, eu começo a errar na outra. Fica aí atrás, vai querido. Não torre meu saco não. 1 minuto para acabar. Vou ter que me defender dele naquela curva para a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Ok também Não sei se é a última volta, mas Quarto lugar aceito Tá tão mal assim Vamos ver se é a última volta agora Última volta Uh, que tremelicão É... Bom, fiquei em quarto mesmo Doze segundos atrás do Do primeiro colocado Que horrível Mas a segunda corrida Só desse retorno Eu acho que... Tira o fone de ouvido, né? Eu acho que... Tá bom, melhor que da outra vez Dá pra recuperar, tá tranquilo, ainda estamos bem no campeonato Beleza? Então É isso aí, senhores, a gente se vê no próximo vídeo Curte, deixa like, comenta Compartilha Falou, pessoal, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.